Oi gente, tudo bem? Eu vou falar aqui nesse vídeo sobre o dia 25 de julho, pelo calendário dos maias, eles consideravam como o dia fora do tempo. E o réveillon dos maias começava, o primeiro dia, como se fosse o primeiro de janeiro, começava dia 26 de julho. Como eu sei disso é porque eu faço aniversário dia 25 de julho, sou leonina, nasci no dia fora do tempo do calendário maia. E o que que é isso, o dia fora do tempo do calendário maia? Bom, eu vou falar primeiro porque o dia 25 de julho era considerado dia fora do tempo e porque que eu tô falando do calendário maia, se nós usamos o calendário gregoriano, não é? Bom, o dia 25 de julho, gente, para os maias, que é o povo ancestral que viveu, Chico, naquela região ali da América Latina, América Central. E essa civilização, eles desapareceram com a chegada, principalmente com a chegada dos espanhóis. Eram um povo, assim, extremamente inteligente. E eles tinham um calendário que era muito mais alinhado com a quinta dimensão, com a energia do universo, do que o calendário gregoriano, que é um calendário muito mais capitalista, que foi criado pela igreja católica, pelo Papa Gregório. Enfim, vamos voltar para o dia 25 de julho. Esse calendário, o calendário deles é baseado nas 13 luas, é baseado também na energia feminina, na energia feminina, na energia da vida, é baseado na movimentação planetária. E o mais curioso é que eles criaram esse calendário das 13 luas, 13 meses de 28 dias, anos, dando 364 dias certinho, sem nenhuma ajuda tecnológica. Então, assim, só pela inteligência deles, eles fizeram esse calendário, que segundo os estudiosos, é o mais alinhado com a quinta dimensão, com essa energia planetária que nós estamos vivendo, que nós estamos passando aqui da terceira para a quarta dimensão, em nível de consciência. E a quinta dimensão, o que que é, gente? É o plano espiritual, é a energia do invisível, é a energia do universo, a quinta dimensão, né? É o nível de consciência mais elevado. Então, os maias, eles consideravam o dia 25 de julho como o dia fora do tempo, esse dia que só existe no calendário gregoriano, para os mais, eles não consideravam esse dia 25 de julho. O dia 25 de julho, que é como se a gente entre o dia 31 de dezembro, o dia 1º de janeiro, a gente tivesse um dia somente dedicar para refletir, para agradecer pelo universo, pelas nossas conquistas do ano anterior. É como, sabe os americanos não fazem aquele dia, a semana de ação de graças? Então, os maias também faziam isso, mas eles faziam isso no dia 25 de julho. Eles tiravam esse dia para agradecer ao universo por todas as bênçãos, pelas conquistas, pelo ano que tinha passado e se preparar para o próximo ano. Então, era um dia que eles tiravam ali, era um dia, sabe aquele dia sabático, assim, eles não trabalhavam? Era um dia para agradecimento, para relaxar, para colocar suas ideias no lugar, para se preparar para o próximo ano, para planejar, para agradecer. Então, era um dia muito especial para eles e eu, antes de saber disso, eu já fazia isso na minha vida por ser meu aniversário. Então, eu já comemorava o dia 24 de julho como sendo, assim, o último dia de um antigo ciclo para mim. Comemorava o dia 25 de julho como, assim, um dia muito especial para mim, assim, no dia do meu aniversário, mas eu sempre tirava, assim, para comemorar o meu dia, para relaxar, para estar num lugar legal, para fazer algo que me dê bem-estar, para refletir sobre tudo que passou, sobre as coisas que eu queria manifestar daqui para frente. E os maias faziam isso também. Então, isso que é muito curioso. E aí, o dia, o próximo ano, para eles, começava dia 26 de julho. Para mim, também, o meu ano começa dia 26, né? Então, o dia fora do tempo. Isso é um dia bem conhecido para quem conhece o calendário maia, o de Zolkin. Todo mundo sabe que dia 25 de julho é o dia especial, o dia maia, gente, diferente do calendário gregoriano, que tirou bastante a nossa noção do tempo. Nosso calendário gregoriano, ele é todo complicado. A Páscoa nunca cai na mesma data. Sobram seis dias no ano, e por isso tem um ano que é bissexto. Um ano tem 365 dias, outro tem 364 dias. O calendário maia, não. Eram 13 luas de 28 dias, dando 364 dias. E sempre baseado nas movimentações planetárias, na movimentação lunar. Você entende? Então, não é uma coisa bagunçada como é o nosso calendário gregoriano. E o calendário maia, ele é muito mais alinhado com a energia do universo, a energia de quinta dimensão, energias elevadas do universo. Porque ele vê todas as movimentações lunares, as movimentações dos planetas, a movimentação de energias. Ele sabia isso sem nada eletrônico, sem se basear em tecnologias, entende? Isso que é mais incrível. Eu até anotei aqui para falar para vocês que o calendário gregoriano, que foi feito pelo Papa Gregório, foi imposto pelos romanos, pela igreja católica, os babilônicos. Então, isso bagunçou muito a nossa noção de tempo. A gente tem um ano bissexto, nossos meses, um mês tem 31 dias, outro mês tem 30, outro mês tem 28 dias. Então, isso tirou a nossa noção de tempo. Por isso que a gente tem essa sensação de, parece que o tempo está correndo, o tempo está passando muito mais rápido. Porque o calendário gregoriano, ele é baseado somente na rotação solar. Ele tirou as fases lunares, as movimentações planetárias, ele se baseia somente no Sol. Então, isso tirou bastante a nossa noção de tempo. Quem entende mais o calendário maia, o Tzolkin, sabe explicar isso muito melhor. Eu vou até depois colocar o contato de duas pessoas na descrição do vídeo, para vocês entenderem melhor. Então, o calendário gregoriano, ele tirou então essa noção do nosso momento presente, do tempo presente. E o calendário maia já trazia mais a gente para o momento presente. Então, ele seria o mais ideal se a gente estivesse usando ele agora, a gente não estaria com essa noção distorcida de tempo. E aí, gente, entra também aqui numa outra coisa que eu queria falar para vocês, dessa parte de dimensões. Então, assim, o que é a terceira, quarta dimensão, quinta dimensão? O calendário maia, ele é totalmente alinhado com a energia de quinta dimensão. Que são energias mais elevadas. É a energia do universo. É a quinta dimensão. É a energia do invisível, do todo, do criador. Então, essa é uma energia elevada. E o calendário maia é baseado, mais alinhado com essa energia. O calendário gregoriano, ele foi feito alinhado com a terceira dimensão. Que é aqui esse mundo de caos que a gente vive, de medo, de pânico, de competição. O calendário gregoriano, ele é baseado energeticamente nisso. E agora a gente está passando, nós já estamos há alguns anos, né? Tendo essa transição planetária de terceira dimensão para a quarta dimensão, né? Que não é um andar, gente. É um nível de consciência. Então, a gente está passando para a quarta dimensão. Então, por isso que como a nossa energia vibracional está mais elevada, por isso que a gente acaba tendo essa falta de alinhamento com o nosso calendário. Por isso que a gente está sempre assim, olhando no relógio. Parece que a hora está passando muito rápido. Parece que a gente não tem mais 24 horas no dia. Parece que nós temos 16, não é? 16, 12 horas. Eu ouvi algumas pessoas falando, nossa, parece que eu tenho 12 horas. Parece que eu estou vendo um sonho. Está tudo estranho. Então, nós estamos tendo uma transição planetária já há bastante tempo. E agora, intencionou muito mais agora no ano de 2020. Então, a gente passou agora, está passando agora para a quarta dimensão, que é o nível de consciência mais elevado. Por isso que a gente fala tanto de vibrar na gratidão, no amor, expandir a consciência, entender como as leis do universo funcionam. Então, elevar a sua vibração. Porque aí, a gente está mais conectado com essa energia de quinta dimensão, que é a nova Terra, né? Como que a Terra vai ter que vibrar agora na quinta, energias elevadas de quinta dimensão. Então, o calendário gregoriano, ele ainda vai ser usado por bastante tempo ainda, mas ele tira um pouco a nossa noção de tempo, né? Ele é muito linear e ele é totalmente bagunçado e totalmente alinhado com a energia de terceira dimensão, que é uma energia mais densa. Eu queria muito fazer esse vídeo, por ser um dia especial para mim, dia 25 de julho. É o dia do meu aniversário, né? O dia dos leoninos. Começou agora a energia do sol em leão, né? Por isso que eu sempre coloco na descrição dos meus vídeos, deixa o sol brilhar, né? Deixa o sol brilhar. Que é porque eu sou regida pelo sol, no meu signo. Tirando isso, eu sempre fazia isso na minha vida, sempre comemorava o dia 24 como o último dia do meu ciclo. E o dia 26 de julho, como começo de uma nova fase na minha vida, por ser meu aniversário. Depois eu vim aprender sobre o calendário maia. Então, amanhã, dia 25 de julho, vai ter uma energia diferente, planetária. E dia 26 começa um novo ano para o universo, para energias elevadas do universo. Dia 26 de julho começa aí um novo ano, né? Aqui na terceira dimensão, a gente comemora ainda dia 31. É uma comemoração bastante legal no mundo todo, mas não é um calendário muito certo, sabe? Enfim, é um assunto muito, muito profundo. Eu estou começando a entender mais sobre isso agora, mas é bastante interessante, né? Então, gente, um bom ano novo maia para vocês. e façam alguma coisa legal amanhã, dia 25 de julho, para ajudar a elevar a vibração do planeta, tá bom? Beijo, tchau!